WG Splatfunk lançou, fudeu Sabe aquela bicho da prata Que eu dizim, toquei da mata Eu dei um talento no motor, saquei o Z-Cro e arranquei a placa Voltei pra roleta na quebrada Vem na bota, não arrumou nada Quem diria que a bicicleta com a Lois Mandrake, vamos despedar Jacaré no meu peito destaca E as correntes só as cravejada Mente a lupa cristalizada, é naipe de bandido Que as bandes se amarrar Na garupa tá a mais cabala Tá comigo e não deixou falhar Tô no toque, é canto de lombada Dentro do meu, pra quem criticava E o desacreditado de boca fechada E o desacreditado não entende nada Então peraí, pé no break Lembra que você falou Que o magrelo não ia ter nada E a vida inteira e anda de busão Mundo capotou, pros moleque meu bom Olha como nós ficou Tô fazendo coleção de BM Até sua filha quer dar um pião Então peraí, pé no break Lembra que você falou Que o magrelo não ia ter nada E a vida inteira e anda de busão Mundo capotou, pros moleque meu bom Olha como nós ficou Tô fazendo coleção de BM Até sua filha quer dar um pião Tô fazendo coleção de BM Tá tendo até fila Pra montar no garufão É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeita Sabe aquela, bicho da prata Que eu dizim, toquei da mata Eu dei um talento no motor Saquei o Zecro e arranquei a placa Voltei pra roleta na quebrada Vem na bota, não arrumou nada Quem diria que a bicicleta com a Lois Mandrake Vamos descadar Jacaré no meu peito destaca E as correntes, só as cravejadas Meu tia lupa cristalizada É naipe de bandido, que as bandes se amarrar Na garupa tá a mais cabala Tá comigo e não deixou falhar Tô no toque, é canto de lombada Dendo do meu pra quem criticava E o desacreditado de boca fechada E o desacreditado não entende nada Então peraí, pé no break Lembra que você falou Que o magrelo não ia ter nada E a vida inteira e anda de busão Mundo capotou, pros moleque, meu bom Olha como nós ficou Tô fazendo coleção de BM Até sua filha quer dar um pião Então peraí, pé no break Lembra que você falou Que o magrelo não ia ter nada E a vida inteira e anda de busão Mundo capotou, pros moleque, meu bom Olha como nós ficou Tô fazendo coleção de BM Até sua filha quer dar um pião Tô fazendo coleção de BM Tá tendo até filha Pra montar no garufão Mão 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 Mão